A Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público editais de iniciação científica para servidores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia e para estudantes de ensino médio. O edital nº 01-2014 é de convocação de projetos de pesquisa para Bolsas de Iniciação Científica PIBIC CNPq-UFO e tem inscrições abertas apenas para alunos dos cursos de graduação da UFO. O edital nº 02-2014 é para o Programa de Iniciação Científica PIBIC-EM CNPq-UFO e é direcionado a alunos do ensino médio, que junto com o professor da UFO devem desenvolver um plano de trabalho de 12 meses vinculado a um projeto de pesquisa. Este edital tem as inscrições exclusivas para professores e técnicos da UFO, com titulação mínima de mestrado. Alunos de graduação não podem concorrer. Mais informações no site comunicaufo.br Nós estamos de volta e hoje a gente está falando aqui sobre a questão da saúde e da qualidade de vida para o idoso. Então, hoje o grande desafio é a questão das doenças crônicas e quedas? Sim, as quedas hoje são consideradas um índice preditivo de fragilidade, de quanto o idoso está frágil. A marcha, o padrão da marcha, é hoje estudado como um dos preditores de fragilidade nos idosos. Então, o próprio Ministério da Saúde tem como um dos seus índices de saúde da população a frequência e a prevalência de quedas nos idosos no Brasil. É muito importante que se previna as quedas nos idosos. E aí nós precisamos de que os agentes públicos possam melhorar as condições de acesso, as condições de tráfego nas ruas, com calçadas, niveladas, e da tecnologia assistiva para poder ajudar aquelas pessoas que já têm alguma dificuldade motora de membros inferiores não serem vitimizadas pelas quedas. Se envolve toda uma questão social também. Toda uma questão de política pública da sociedade, do governo, tanto federal, quanto estadual e municipal, no sentido de se ter políticas públicas de acesso e de recursos de saúde e de tecnologia assistiva para prevenir as quedas nos idosos. É um problema de saúde pública. Ok. Agora eu vou dar um exemplo, um exemplo que é muito comum hoje em dia. Vamos admitir, por exemplo, uma pessoa com 70 anos de idade. A pessoa chega aos 70 anos, mas diabética, hipertensa, já teve um infarto. E aí, essa pessoa consegue viver com saúde, ainda ter saúde, mesmo após tantos problemas? Ela vai conseguir ter uma funcionalidade adequada para poder ser inserido no seu entorno social e ser útil, tanto para a família, quanto para a sociedade e para ela mesma, se ela fizer uma gestão do seu risco. Quem pode ajudar? É um médico. São os médicos e toda a tecnologia médica. E também ela deve cultivar bons hábitos de vida. Aí é muito importante. Não é porque teve um infarto que a gente não vai poder fazer uma boa caminhada, desde que os nossos parâmetros clínicos estejam controlados. Nós poderemos fazer uma caminhada, tão bom fazer uma caminhada, numa hora do dia, com uma temperatura melhor. E lembrar que as orientações de dieta são extremamente importantes. Uma dieta com pouco teor de gordura, com pouco teor de glicose, sempre balanceada, sempre orientada por uma nutricionista, vai fazer com que esta pessoa, mesmo tendo todas essas repercussões de doenças crônicas degenerativas da área cardiovascular, possa ter um bom envelhecimento, um envelhecimento funcional adequado. E o que a gente espera? Então é aquela história, doutor. A prevenção deve começar lá na juventude, né? A prevenção deve começar o mais cedo possível. Nós temos alguns estudos internacionais, acadêmicos, que já começam a monitorar as crianças desde a tenra idade. Para quê? Para que a gente possa fazer um memorial, se faz um memorial da genética desta família. E aí se estuda em quais riscos, quais são as áreas de risco destas pessoas desenvolverem doenças à frente, doenças crônicas degenerativas. E daí já se faz intervenções, né? É como se a gente fizesse um projeto de intervenção para mitigar e prevenir as doenças crônicas degenerativas dessas pessoas. Então eu acredito que num futuro bem próximo nós poderemos avançar mais ainda. E a nossa responsabilidade e desafio como agentes públicos vai ser maior ainda, porque nós vamos ter mais demandas de idosos, que eu faço votos de que sejam mais ativos e que convivam melhor com suas doenças, mas funcionalmente ativos. Agora só para encerrar, nosso tempo já está terminando, a gente sabe que a qualidade de vida ela melhorou. Mas porém um alerta, porque com essa qualidade de vida chegaram outras doenças. Um exemplo disso é o HIV. E é preciso um alerta aqui para que as pessoas tomem cuidado, né? Isso. Você fala dos idosos. Isso, exatamente. Porque aumentou a prevalência de HIV nos idosos. Aos idosos a gente tem um lembretinho. Não é porque somos idosos que somos mais experientes. Em relação à transmissão das doenças sexuais, não tem outro jeito que se prevenir, que usar a camisinha. Não tem. Só existe este. Então, não importa se é para jovem ou para idoso, prevenção sempre. Sempre ok. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Eu sempre à disposição. Obrigado. O Hospital de Clínicas da UFU está com edital de seleção de novos voluntários no programa Posso Ajudar. O projeto busca humanizar o atendimento aos usuários da unidade hospitalar. O jeitinho especial de oferecer ajuda é algo que esta estudante de enfermagem desenvolve há quatro anos. Ela é uma das integrantes da segunda turma do projeto. O dia a dia no hospital trouxe muitas lições. Me tornei uma pessoa mais humana, eu acho. Eu consigo olhar o outro, não só a doença dele, mas olhar o paciente como um todo. Como um ser que precisa de cuidados, não só físico, mas emocional. Cuidado geral dentro do hospital, no acolhimento, na maneira de lidar com o outro, de enxergar o paciente como um todo mesmo. Foi assim, circulando pelos corredores, ajudando pacientes e acompanhantes, que Marielle foi descobrindo um lado mais humano da futura profissão. Ela diz que a formação em enfermagem foi incrementada com a experiência prática dentro da unidade. Mesmo o voluntário, ele te traz coisas muito boas. Você recebe muito, você não recebe financeiramente, mas recebe de outras maneiras. Mesmo os pacientes te reconhecem, você vê que você é importante dentro do hospital como voluntário. O projeto busca humanização no atendimento e a cada ano ganha fortes aliados. A expectativa é de que nesta edição, cerca de 100 alunos voluntários se candidatem a uma vaga. No ano passado, foram selecionados mais de 80 colaboradores. Qualquer estudante de curso técnico ou graduação regularmente matriculado na UFU pode se candidatar. As inscrições vão do dia 6 ao dia 10 de outubro. Na última edição, nós tivemos 100 e com participação de 12 cursos de graduação da UFU e curso técnico também. Então, esse ano, nós estamos utilizando a mesma metodologia de publicação no edital. Nas redes sociais, nos campos, nós estamos afixando nos locais do hospital, em todos os lugares. Esta nova seleção forma a terceira turma do projeto Posso Ajudar. Os selecionados devem passar por atividades de capacitação. Elas são acompanhadas por grupos de trabalho de humanização hospitalar. Todas as medidas seguem a política nacional de humanização no atendimento ao usuário do SUS do Ministério da Saúde. A ambiência, o acolhimento, a cogestão, essa participação é o foco principal no atendimento com o aluno e o usuário do Sistema Único de Saúde. E daqui a pouco, todas as informações sobre o Prêmio Jovem Cientista. Quer saber como participar? Não saia daí! Música 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 Música